Agora a gente vai começar o Esquenta aqui, a melhor sexta-feira do ano diz que é hoje. Então o Esquenta começa aqui na TV Cidade Verde, a gente traz aí esse artista que vem acompanhado. A gente tem uma banda aqui hoje, Lustosa. Quem foi que você convidou para o Notícia Cultural de hoje? Sandro Lima e Forró Legal. Sandro Lima e Forró Legal participando hoje do Notícia Cultural. A convite aí da nossa amiga Linha Alves para te colocar logo nesse clima de... Aí Sandro, tudo bom? Bom dia. Para te colocar logo nesse clima de sexto, porque você sabe que você já coloca a sua sexta-feira em clima de festa por aqui. Mais tarde tem a melhor sexta-feira do mundo. E claro que a melhor sexta-feira do mundo já começa aqui com a Linha Alves e o Notícia Cultural. E o Sandro começou em 2018, não é isso Sandro? Em 2008. Em 2008, 2008. E aí começou com o Forró Pé de Serra, depois recebeu outros convites. Até chegar o projeto pessoal dele, que é Sandro Lima e Forró Legal. Conta um pouquinho para a gente. Eu comecei minha trajetória na música, como eu falei, em 2008. Comecei bem tradicional. Meu pai já participou de vários trios também de Forró Pé de Serra, muito tempo atrás. Aí eu segui na onda dele. Aí comecei no Pé de Serra, aí foi evoluindo. A galera lá tinha uma banda da minha cidade, que era a banda Força Jovem. Então, aí eu recebi o convite, fui, trabalhei com ele, trabalhei uns 4, 5 anos na banda. Decidi ir para São Paulo. Eu vou dar um tempo em São Paulo, passei um ano em São Paulo. Aqui não é para mim não. Aí voltei no Piauí. Trabalhei um tempo com o meu guitarrista. A gente montou uma banda, vim de São Paulo, montamos uma banda aí. Paramos e conheci meu tecladista, meu Nilcinho Teclas, que morou muito tempo em São Paulo, já cascudo, como se fala. Aí apareceu uma oportunidade de se apresentar na banda que ele trabalhava aqui. A banda até de Ipiranga, só que a sede era aqui em Picos. A gente, na verdade, passava mais tempo em Picos do que em Ipiranga, porque a questão de shows era mais visada que para Picos. Picos, Ceará, a gente tocou bastante. Um cható de couro. Porque a galera da música conhece demais, o Mirandão. Se chamava Mirandão, que é sargento do terceiro veículo. Exatamente. Pois vamos de música, né, Luchoso? Vamos de música. Vamos começar a esquentar esse negócio. Vamos lá, Marinho. E vocês veem o Dintaciso do acordeon? É, velho. E eu sei que tuas amigas tão chamando pra sair, mas tu já tá se arrumando pra gostir, mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o gordinho começar a cantar, tu vai pegar o celular. Se tu for beber, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida? Oh, saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida? Onde saudade não combina com bebida Não digita Olha eu sorrindo E aí não é Eu sei Que as duas lindas estão chamando pra sair Mas tu já tá se arrumando pra curtir Mas você tá se mandando a tua O que vai juntar O primeiro gole que você tomar Quando o golinho começar a tocar Quando eu trocar o celular Eita nóis! Eita, nozão! Pra te deixar logo nesse clima de sexto E já começa? Pouco mais de oito horas da manhã e a gente já tá aqui, ó Ligado no 220 E já conversou lá com quem? Com o Tarcísio Ô, sofrência! Meu demais é um dos meus ídolos Que eu sigo a risca desde o início Já tive o prazer de cantar no mesmo palco que ele Pra mim é um prazer imenso Além do Tarcísio, o que as pessoas podem encontrar mais no seu repertório? Assim, a gente é um tipo de banda O esquema que a gente mexicla A gente faz de tudo um pouco A gente desde o pé de serra Como a voz de violão Como o forró Como o forró tradicional mesmo Forrozão A gente Tenta mesmo O piseiro Que hoje em dia tá em altíssimo Sertanejo A gente faz de tudo um pouquinho Pra agradar todo tipo de público Quem tá em casa agora nesse momento Tá acompanhando o Notícia Cultural E quiser levar você pra um evento Festa de aniversário Batizado Formatura Isso A gente tem as nossas redes sociais Também tem contato pessoal É só ir lá no arroba Sandro Lime Forro Legal Oficial Galera Seguir a gente também no Instagram E lá vai lá no direct Também tem o contato pessoal Que é o 98816 2666 Fala diretamente comigo Vou falar com o meu maestro aqui Nilsinho 988 22 8527 Aqui A gente tá A gente tá na nossa agenda Pra show Pra evento Pra aniversário Casamento Até veloz se chamar A gente tá Bom demais Rapaz Bom demais E bom que tem esse repertório aí Bem misturado com os ritmos Porque hoje em dia O público é bem eclético A gente começa no foco E exigente E aí quando dá o final A galera já quer curtir a sofrência Já pede uma voz viola A gente sempre vai nessa onda Vamos de mais música? Vamos lá A gente também Como eu sou filho de Do meu pai Bem do interiorzão Eu tenho uma raiz de vaqueiro Meus avós, meus tios São tudo vaqueiro E a gente desde criança Vai nessa hora Eu não segui porque Não é comigo Mas eu sempre puxei pra esse lado E tem a galera da nossa região Que gosta, ama A questão de vaquejada A gente vai fazer Um cara velho Que não é justo A gente fazer vaquejada E não lembrar de cara velho Que é o maior da vaquejada O nosso sucesso feminino O nosso sucesso feminino Que é o maior da vaquejada Que é o maior da vaquejada Vem uma boa e toma cama Toda segunda semana E cada mês de janeiro Ou é no trem do vaqueiro Que a festa fica melhor Gado rolando na faixa Chega o estralo, mocotó O palco é as melhores bandas Ou Sandro Lima canta É porra até umas horas, meu raqueiro Vou pra festa, fica melhor Meu senhora é quem faz Essa peça todo ano E é assim que a gente vai Vamos andar de mão beijada Vem seguindo na boiada Essa é a turba do Modral Essa é pra toda raqueira Uma apaixonada do meu Nordeste, do meu Fiauí Caravé, caravé É um símbolo aí da vaquejada É o maior, cara É o maior representante, não só da vaquejada Mas do forró em geral Junto com Luiz Gonzaga E assim vai, dominguinhos Sandra, a gente quer agradecer Pela sua presença aqui no Notícia Cultural A gente que agradece demais pela oportunidade E essa, assim, a abrição de portas Que hoje em dia, antigamente, era um tabu Era difícil pra gente conseguir um acesso Com a galera, se apresentar Pra mostrar o serviço, o trabalho da gente Era muito difícil E hoje em dia, graças a Deus Tá tendo essas portas abertas aí pra gente E a gente agradece pelo convite E desejamos mais e mais sucesso pra vocês A gente que agradece, tá? Mais outras oportunidades Fica aqui com a gente Que a gente finaliza com música Além de que eu queria agradecer a participação Sandra, é uma honra pra gente Contar com sua presença aqui, tá? Conte sempre com a TV Cidade Verde Picos Com o Notícia Cultural Com o Cena Cultural Com os dois telajornais Porque aqui a gente quer realmente, de fato Que a nossa programação seja um palco Uma vitrine pro talento de vocês Muito obrigado A gente que agradece, como eu já falei Tudo bom? E esta edição do seu Notícia de Picos Fica por aqui Queria agradecer a sua participação E a sua audiência Você pode rever, inclusive Essa participação do Sandro Lima E outras reportagens do nosso telejornal Dentro do nosso aplicativo O CV Play Excelente final de semana pra você E eu te espero ainda Logo mais a partir de 12h10 Dentro do Jornal Utipicos A gente encerra a edição de hoje Com Sandro Lima e Forró Legal Abraço, turma Até a próxima semana Bom senhor Olha que surto da manhã Um dia amanhecendo Na pista já tem cavalo correndo O litro de velha já tá no terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando o ar é pra ligar pra ela Pensando que ela não vai aprender Eu tô navaguejada Mas com a mente dela Com o barraqueiro pra sofrer Chorei Navaguejada Esperei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Navaguejada Esperei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Só no forrózinho Dois pra lá Dois pra cá Aí sim Assim ó Dois cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de velha já tá no terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver E pra curando o ar é pra ligar pra ela Eu sabendo que ela não vai atender Toda vaquejada basicamente nela O barraqueiro pra sofrer Chorei Navaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Navaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena